Olá, hoje a gente veio aqui pela Moca, a gente veio conhecer a empresa o melhor da vida. Onde trabalha o César. E aí, Cantu, o que está rolando aí? Tudo legal, César? Tudo legal? O César estava aqui me explicando o que faz a empresa o melhor da vida. Você pode explicar para todo mundo, César? Claro, claro. O melhor da vida, ele vem de sonhos através de experiências. Então, uma pessoa que nunca voa de balão, que nunca pilotou uma Ferrari ou fez um mergulho com tubarão, com a gente ele pode realizar através dos boxes que nós vendemos. E fala uma coisa, César. Você falou que a sua empresa, ela vende experiências. Isso. Fala um pouco desse mercado de experiências para a gente. Gente, é um mercado teoricamente novo. Como que está esse mercado em São Paulo ou no Brasil? Esse mercado, o conceito do marketing de experiência surgiu na Europa já há bastante tempo. Mas no Brasil ele tem cerca de sete anos. Nós somos a primeira empresa brasileira a atuar com isso. Ele tem crescido bastante, o pessoal tem reconhecido mais. A gente tem foco bastante grande aqui no Sudeste, que é onde estão a maioria das empresas. Legal, bacana, César. E o que você faz, qual o seu cargo e qual a sua função especificamente aqui no Melhor da Vida? Sou coordenador de produtos. A área de produtos é bem importante aqui. Então, tudo que a gente vende é essa área que faz. A gente desenvolve, a gente estuda, mapeia o Brasil, mapeia as regiões. Tem um estudo do que tem de potencial, potencial turístico e de atividade nessas áreas. E eu faço um pouco do controle de qualidade das experiências, designar quem atua em que área, as metas de produção. E essas são algumas das funções que eu desenvolvo. Bacana. E dentro dessas funções, até fazendo um pouco de academia, né? A gente, professor, não tem como fugir da academia. Como que você adequa, fala um pouco pra gente sobre matérias, sobre como que você adequa o que você aprendeu no Mackenzie, como o Mackenzie contribuiu pra que você desenvolvesse hoje sua função, matérias específicas. Como que você se relaciona com isso? Eu vejo algumas matérias bem presentes no meu dia a dia. Por exemplo, como eu acabei de falar, a área de pesquisa é constante. Então, diariamente a gente tem pesquisa nas regiões. O processo de criação é bem interessante também, porque a gente tem que viajar um pouquinho, a gente tem que pensar em coisas diferentes pra trazer produtos bons e atrativos. Essas duas áreas eu vejo muito presentes no meu dia a dia. Legal, bacana. E essa transição, como foi sair da universidade e, de fato, se tornar um profissional e ver a sua carreira decolando? Como é esse momento, esse período da vida? Quando você se forma, você fica um pouquinho confiando na barriga, né? O que eu vou fazer agora, como vai ser, se vai dar certo ou não. Mas foi tranquilo até, terminei trabalhando na área de marketing, não nesse mercado. Um ano depois eu fui pra uma empresa desse mercado mesmo, então eu tenho aí já uns três anos de experiência. E eu vejo que em pouco tempo eu consegui caminhar bastante, consegui muita experiência, aprendi bastante com pessoas mais velhas, com o pessoal da minha idade também. Então eu vejo com bons olhos esse período da formação até hoje. E essa formação, ela nunca para, né? Ela sempre é contínua. Eu sei que você já foi pra pós-graduação, inclusive no Mackenzie. Esse é o nosso ex-aluno, aluno presente. Como foi aí esse processo? Por que você procurou a pós, por exemplo? Já que você já estava colocado no mercado, por que você sentiu necessidade da pós? É, eu já me formei, já emendei na pós. É, porque o primeiro que eu gosto de estudar, eu acho importante, hoje no mercado quem para de estudar já está um passo atrás. Então você, por exemplo, ter o inglês não é diferencial mais, é o mínimo que você pode ter. Então ter uma pós, um MBA, um mestrado, de repente, vale a pena. E eu terminei a pós, mas não parei ainda. Vamos continuar, já já estou fazendo outra coisa aí também. É, a vida está competitiva, né? Até Iacute hoje tem concorrência. A vida não está fácil nem para lactobacilo. Agora, o grande negócio assim, qual é a mensagem que você tem para deixar para os alunos que hoje sentam nas mesmas cadeiras e ocupam as mesmas salas que você já ocupou ali no Mackenzie? Você tem alguma mensagem para deixar para esses alunos? Sim, eu já estive aí onde vocês estão. Foram quatro anos muito bons, que eu só aguardo boas lembranças. E a mensagem é de aproveitar ao máximo em todos os sentidos, estudar, ter bastante contato com os professores, com os amigos, fazer bastante contato, que isso faz diferença quando você está no mercado de trabalho. É bom ter pessoas próximas que podem te ajudar e que você possa ajudar também. Agora, você falou, tocou num ponto interessante, ter contato com os professores. Você lembra de matéria específica, de professores que fizeram a diferença, que você teve amizade, que você curtiu, que você bateu papo no corredor, na sala de aula? Isso é bacana porque isso agrega muito para o contexto de vida cultural, social, profissional. Você lembra de alguns momentos assim? Sim, eu tive dois professores, por exemplo, o Ismael e o Cadu. Não, aí também não vale, né? Você está vendo como que é publicitário? Mas tive muitos professores que a gente conversava, que a gente estava lá embaixo no prédio conversando sobre a vida, sobre matéria, sobre trabalho. Se eu citar alguns, eu vou ser injusto com outros, mas o aprendizado com o professor é fantástico. Legal. E olha só, César, você falou um pouco sobre a sua vida acadêmica e você tocou num ponto que eu acho de suma importância. A academia não é só o estudo, né? Então, você pode me falar um pouco mais sobre essas outras atividades que você participou ou, enfim, você se envolveu dentro da academia? Eu me envolvi, eu fazia parte de uma quinta voluntária, sempre que tinha. Centro acadêmico não me envolvi, mas tive um contato com atléticas, eu sempre gostei de esporte, de futsal, então eu tinha um contato bastante legal com esse pessoal. Da bateria, eu acho muito legal também o que eles fazem lá. É importante esse contato porque quanto mais coisas diferentes você aprende, isso agrega mais para você. Agora, para a gente ir finalizando aí, César, traduz para a gente a frase, isso é Mackenzie. O que é Mackenzie? Mackenzie, não, não, sem chorar, por favor. Por favor, vamos segurar as lágrimas. Vamos tentar. Mackenzie, para mim, é um estilo de vida. Aquele negócio de uma vez Mackenzie, sempre Mackenzie, é totalmente verdade. Onde eu vou, que eu encontro Mackenzie, a gente conversa, parece que eu já conheço até a pessoa. Então, é uma coisa que quando você passa por lá, você não consegue sair. Ele sempre te puxa de novo. É impressionante o espírito Mackenzie. Legal, legal. Gente, obrigado, César, pela sua participação conosco. Cadu, foi bastante interessante o bate-papo. E daqui a pouco a gente volta, depois de um pequeno comercial, a gente volta para a nossa segunda entrevista do dia de hoje.